Gilmar Tato é 13! Cresci na periferia de São Paulo, na Capela do Socorro. Talvez você ainda não me conheça, mas com certeza conhece o meu trabalho. Gilmar Tato foi secretário de Marta e do Haddad. Criou programas que mudaram a vida do paulistano. Bilhete único, um vai e volta, passe livre do estudante, fez os corredores de ônibus e trocou a velha bolacha seca por comida de verdade na merenda escolar. Se você conhece o Bilhete único, os corredores de ônibus, ou vai e volta, as ciclofias, você conhece o trabalho de Gilmar Tato. Nós já provamos que dá para governar junto com o povo. E é isso que eu vou fazer. Devolver a cidade para as pessoas. E trazer de volta os projetos vitoriosos do PT, que transformaram a vida de milhões de paulistanos. A prefeitura quer cuidar de todo mundo. Dinheiro tem, precisa gostar do povo. Eles tiram os benefícios, o PT dá os benefícios. Se chama S-Brasby!